Então fala pessoal, é assim, tivemos um pequeno problema com o nosso equipamento aí, nosso material, nosso instrumento de trabalho, que são as câmeras, o microfone e tudo mais, mas já está tudo resolvido, este domingo levamos lá para o concerto e já está tudo certo, está tudo pronto e um episódio que aconteceu quando voltávamos lá, paramos para fazer mais um teste, foi isso, no fim da tarde, domingo, princípio da noite, paramos aí para fazer um pequeno teste, para ver se está tudo certo, tudo em ordem mesmo, se não havíamos sido burlados, se o material está mesmo em condições, resolvemos parar para fazer um pequeno teste aí no nosso material e esse pequeno teste deu uma grande confusão, veja a seguir o que aconteceu, estamos juntos, pegadinhas de moza é nós. Pois bem, estamos no bairro da Liberdade com mais um senhor, mesmo nessa questão dos transportes, como chama, desculpa? Timóteo. Estamos aqui com o seu Timóteo, seu Timóteo é residente desse bairro? Sou residente do Sosmol. Como é que é a questão do transporte no bairro do Sosmol, principalmente saindo do Sosmol para a cidade nas manhãs? Como é que é o transporte? É fácil, é difícil? Como é que é? Não, não é fácil. Transporte não é fácil sempre. Tem havido atrasos, como é que é? Sim, tem havido atrasos, por exemplo, as pessoas que trabalham, que saem cedo, é difícil. Você já me deu, mano. Desculpa, senhor, estamos em uma entrevista. Depois falo contigo. Não, ele está mentindo. É meu vizinho, seu Sosmol, ele está mentindo. Está mentindo. Você conhece ele? Eu não. Talvez ele pode... Mano, somos três vizinhos lá no Sosmol. Tá bom. Compreendo. Jovem, compreendo. Mas estamos em uma entrevista. Depois, quando eu terminar com ele, posso falar contigo. Sim, sim, desculpa, não perca o... O que você estava a dizer? É, por isso que eu disse, durante... Desde o ano passado, até agora, não viajei de transporte. Mas a questão de houver problema de transporte, existe. Sempre é constante. Não tem problema de transporte, vizinho. O senhor que acorda tarde, não tem problema de transporte. O senhor acorda tarde. Não. Você acorda tarde. Conhece o meu vizinho. Eu estou falando com o meu vizinho, ele é meu vizinho. Eu estou falando com o meu vizinho. Ele acorda tarde. O senhor é preguiçoso, você acorda tarde. O senhor está mentindo. Mas está bem... O senhor está mentindo. Só me dizer o que diz aquele... Seu small, seu small. Não importa seu small. Eu vou com siu small. Mas, jovem, nós estamos aqui numa entrevista. O senhor está a chamar outra pessoa de preguiçoso. Ah, eu estou a preguiçoso. Desculpa, pai. Continua. Só para terminar. Não, só para terminar. Só para terminar. Sim, sim. Ahn... Dizia que é difícil entrar para a cidade. É difícil. Mesmo aqui, aqui no Expresso, aqui. Outros apanham carro de qualquer maneira para chegar na cidade. Não, mas você também pegou chapa aqui no Expresso também? Não, espera, espera, espera. Cinco horas, tá bom. Quatro horas, tá bom. Espera, espera. Não, não, não. Espera, espera. Não, não, não. Está mentindo daquilo que eu fui perguntar. Mas como é que o senhor está a desmendiar? Eu estou a intervir uma coisa aqui. Eu sei o senhor está mentindo. Acho que o senhor pode ter transporte. Como tem transporte? Não tem transporte. Não tem transporte. Eu não tenho transporte. Eu não tenho transporte. Esse senhor está mentindo. Não. Como é que você não sente a dor de transporte? Eu acordo cedo. Eu acordo cedo. Eu acordo três horas de madrugada. Mas quem disse que ele acorda tarde? Quatro horas. Quatro horas é tarde. Quatro horas? Ele disse que acorda quatro horas. O senhor acorda duas horas? Acorda cinco horas. É mais preguiçoso? Mas sabe o que eu disse? As saídas de cada um são diferentes. O senhor é preguiçoso? O senhor pode sair seis horas, ou oito horas, dez horas, ou três madrugadas. O outro sair seis horas, ou cinco horas. Tá bom, aprenda agora a acordar às quatro. Deixa eu ver que não vai ter problema de transporte. Não, porque não estou a iniciar ficar aqui no Maputo, porque conheço a situação de transporte. Papá, a situação de transporte aqui no Maputo é boa. É muito boa. Não, desculpa, desculpa, qualquer coisa. Não, deixa o senhor. Ele está a mentir para as câmeras. O senhor está a mentir para as câmeras. O senhor está a mentir para as câmeras. Estamos a falar com um cobrador nesse momento. Como é que é a questão de transporte aqui nesse bairro? É a seguinte, a questão de transporte em termos de que tem Matola. Se principalmente para sair daqui para a cidade, ou para Matola, vice-versa, como é que é o transporte aqui? A coisa é muito simples. Mas já pessoas que sabotam, não é? Os cobradores sabotam. Mas em termos de taxa de compração de chapa, são 12 mil de caixa, são 15 mil de caixa. 15 mil de caixa. É. Há pessoas que dizem que, repá, aquilo faz uma corrupção, que estão a aumentar as coisas. Mas não seria isso verdade? Se não tiveres que fazer corrupção, não é verdade isso? Isso, não estou a dizer esperto. Mas o senhor está a mentir. Esculpa. Ele está a mentir. Encosta. Deixa ele terminar de falar. Deixa falar. Está mentir. Depois já de falar contigo. Deixa falar. Depois já de falar. Deixa falar. Deixa falar. Eu sou o cobrador de chapa. Não conhece ele. Não conhece ele. É o meu vizinho. Deixa falar. É que sim. Há uma corrupção que acontece. Que diz a ligações. Sim, sim, sim. O par de ligações, eles cobram 15 mil de caixa de vés. 60. Está mentir. Ele está mentir. O senhor está mentir. Está mentir. Caramba aí. Por que você conhece ele? Por que você diz o cobrador? É o meu vizinho. É o meu vizinho. Viu o cobrador? Viu o cobrador? Viu o cobrador? Cob nos fins, sim. Eu? Sim. Nunca vi o cobrador? Viu o cobrador? Tem quatro filhos, esse senhor aqui. Eu? Tem quatro filhos tu? Eu? Ah, ué? Não deixa mais ver eu. Põe eu para mim. Senhor, você vive em cobrador? Eu? Ele não vive em cobrador. Como é o chão? Como é o chão? Esqueci o nome. Eu sou o Sáimo Sebichol Lecane, eu vivo aqui. É Kobe. Ah, calma aí, vá. É Kobe. Eu não vivo Kobe. Ok, deixa ela falar. É o seguinte. Encosta lá, jovem. Aguenta. Aguenta. Eu não estou a discutir, não estou a desgreditar com ele. Não estou a... Porque ele quer saltar comigo. Eu estou aqui na Liberança do Arinhaca, aqui. Há mais de cinco anos. É Saruaki. Então eu vejo em Kobe fantasma. Eu não vivo Kobe. Está aí a confundir. O que vejo em Kobe é fantasma. Calma aí, não. Deixa eu falar, depois vai falar comigo. Tá bom, tá bom. Ah. Tá bom. É o seguinte. Já para si, está marcado os preços. Não é? São doze. Doze. Onde era de dez milicais, são doze milicais. Onde era de doze milicais, são quinze milicais. Mas já era eu? Não era eu agora? É. Jovem. Deixa o outro falar. É o seguinte. Agora, o que está acontecendo? Não é ele, por não ser eu, não é cobrador. Ou é extremação de quem? De motorista. Faça aquilo que ele fazia, tá vendo? Ele, cara, tá vendo? E o cobrador atua para o quê? Para ganhar bantagens de quem? Do motorista. Do motorista. Mas aquilo não é considerado. Não, isso é mentira. É, senhor. Não, isso é mentira. Isso é mentira. O que o senhor está a falar agora é mentira. Eu quero falar o senhor mentira. Ok. Deixa ele terminar de fazer. Deixa para lá, depois. Mas o certo não seria o senhor que falara assim? Senhora, antes de você ser chapéu, já fui chapéu há muito tempo. Pergunta todos, mas da maçã, quem tem todos aqui na maçã, aqui na praça. Quem sabe, mano? Sou eu. Eu sou cobrador há mil anos aqui. Eu. Eu, se você cometeu coisas erradas, não tem nada a ver contigo. Nada. Só que do jeito que ele está a cometer, como é que fala comigo, eu tenho que dar uma palavra. É necessário, é necessário, ainda bem que é um transportador. Eu também, eu não, não. Até valeu a Deus que você encontrou a mim. Não, não. Eu não ia falar do senhor que é mentira, na verdade. Mentira. Você conhece ele para dizer que não é mentira. Nem me conhece. Conhece um cobre. Nem me conhece. Ele não é de cobre. O teu problema é que você... Tá bom. Vai, mano. Tu, deixa eu mandar tuas de faca aqui. 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 Mas quando é que você viu essa coisa? Deixa eu mandar tuas de faca aqui, mais para cima. Professor? Tem uma tatuagem de faca. Vai, eu não tenho dinheiro. Vai, eu obrigado a pessoa a tirar. Ele tem uma tatuagem de faca, eu não sei. Vai pagar, eles ganham. Vai pagar por isso. Vai pagar. Vai pagar. Deixa eu mandar tuas de faca. Vai pagar. Não tem dinheiro para te pagar. Vai pagar. Você viu a tatuagem. Vai pagar as tatuagens, não. Viu a tatuagem. Viu a tatuagem. Viu a tatuagem. Vai pagar. Vai pagar. Viu a tatuagem. Não tem dinheiro. Se jovem, pai. Vai pagar ou não? Não tenho dinheiro. Senhor, eu te amo essa coisa. Eu quero fazer com você que lançou um aluguel. Eu sou chapeira milhares. Eu estou a entrevistar uma pessoa. Você chega aqui e fala suas coisas. Está onde? Está onde? Está onde? Está onde a tatuagem. Onde? Onde é que está? Está onde a faca aqui? Você não pode confundir. Não está confundir. Não está confundir. Você não pode confundir. Você não pode confundir. Tem que pagar agora, amigo. Tem que pagar. Vai pagar agora. Você está onde a faca? Viu, pai? Onde está a faca? Onde está a faca? Onde está a faca aqui? Está onde a faca? Não tem uma facinha aqui. Onde está a faca? Onde está? Era corta-unha. Onde está a faca? Desde aqui. Ele gosta de corta-unha. Olha para mim. Ele gosta de corta-unha aqui. Olha para mim. Olha para ele. Está onde a faca? Uma tatuagem de corta-unha aqui. O que tem aqui, pai? Você bebeu, você? Bebeu. Pode vestir. Aqui, a cruz. mas onde está? Tinha tatuagem esse senhor está aqui a cruz Tinha tatuagem esse senhor mostra é para falar na televisão é para falar na televisão é para falar na televisão fizeram o que? relação sexual é o senhor mandemos você me abusar muito mais é verdade mantém uma relação sexual com ele. Você sabe o que é o crime que você está a falar? Senhores, eu peço de gravar esse nome aqui, eu peço... Você sabe o que é o crime que você está a falar? Você mantém a relação sexual com ele. Vamos à esquadra agora. Por que, mano? Não, vamos à esquadra. O que você falou? Você acha que o que você falou? Está gravado? Está na televisão? Vamos à esquadra agora. Por que? Vamos à esquadra agora. Eu não vou no cito agora, vamos à esquadra. Você disse, tem o que? Faca. Faca. Eu gosto de mostrar quem sou eu. Eu nem sei nem faca, nem nada. Vem lá que sou eu. Está onde? Está onde? Onde é vaca? Onde é vaca? Está onde? Onde é vaca? Onde é vaca? Faca, onde é? Você está firme. Agora você quer levar para a esquadra. Você está mentindo. Por que eu vou preso? Você não vai comigo. Chame a polícia. Chame a polícia. Chame a polícia. Ele namorou comigo, professor. Ele namorou comigo. Ainda mais por você. Você era meu namorado. 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 Fumaste? Não, eu não fumo. Eu não bebo. Conheço a mim, professor. Sai, mano. Cobre. Cobre. A mim? Eu nem me cobre nem mil anos. Cobre. 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 Você não gosta de mim, Cobre, certo? Cobre. Primo, você está preso. Você está preso. Por quê? Não, você está preso. Você não pode abusar as pessoas. Claro, vocês vão me ofender muito mais. Preso, por quê? Você pode me dizer por quê? Agora. Você vai dizer que a pessoa tem faca. Agora. Você vai dar prova. E eu vou dizer que você me deixou. Você me... Nos namoramos, você me deixou. Você me deixou. Você me deixou. Você me deixou. Vamos, Esquadra. Vamos, Esquadra. Namoramos, você me deixou. Vamos, Esquadra. Vamos, Esquadra. Se você é homem com homem, como pode... Não. Vamos, Esquadra. Como? Você me deixou. Como é que você vai namorar com homem? Você me deixou. Você namorou comigo. Você me deixou. Cobre. Também do sinaloa. Tire de porquê, tire de porquê. Não, tire de porquê. Tá bom, fica com ele. Fica com ele. Fica com ele.